Música Diminuir o número de carros nas ruas e criar cidades mais sustentáveis é o que quer a Política Nacional de Mobilidade Urbana quando estabelece que os municípios brasileiros devem incentivar o transporte não motorizado ou seja, é preciso garantir boas condições para que as pessoas possam andar a pé e ir de bicicleta pelos centros urbanos Fique ligado, a quarta aula da série Mobilidade Urbana está começando Música Em Governador e Valadares, no Vale do Rio Doce o relevo plano é um convite ao uso da bicicleta Há algumas décadas, esse modo de transporte faz parte do dia a dia de quem vive na cidade A primeira ciclovia foi inaugurada ainda nos anos 80 e em 2010, uma lei municipal definiu diretrizes para incentivar ainda mais o uso da bicicleta pela população Mas em locais onde o relevo é mais acidentado, como em Belo Horizonte, a bicicleta também pode ser uma alternativa Eu acho que não, por causa das subidas e descidas do tipo de terreno, de pista que a gente tem A nossa cidade, ela já é uma cidade que tem muito morro mesmo, não tem como as pessoas ficarem andando de bicicleta para toda a localização Ah, eu já acostumei com a minha moto já, não consigo acostumar com bicicleta não Muita gente acha impossível pedalar pelas ruas de Belo Horizonte Mas vem crescendo o número de pessoas que vivem na capital e escolhem a bicicleta como modo de transporte Vou para o trabalho e vou em todos os lugares que é possível, assim, que não tem muita ladeira Acho que o primeiro mês é um pouco mais difícil, mas o corpo acostuma e começa a ser uma coisa mais legal do que ir de carro, de moto ou até a pé É o mais fácil para mim, não precisa pagar passagem todo dia de ônibus, pagar transporte, eu ando pelo centro de Belo Horizonte mesmo, tá bom Uns trajetos até 5, 6 quilômetros eu só faço de bicicleta Às vezes de ônibus eu demoro 40, 50 minutos e bicicleta faço em 20 Belo Horizonte é uma cidade totalmente ciclável, não existe uma cidade ideal ou ciclista ideal As pessoas se adaptam à realidade da cidade para pedalar Em Belo Horizonte não tem nenhum problema, nenhum entrave físico ou geográfico para que as pessoas digam Não, não vou pedalar em Belo Horizonte Mas quando a gente conversa com o pessoal na rua a história é outra Não, no Belo Horizonte o relevo é muito difícil, tem muito morro, isso desanima, isso impede, então você não concorda com isso? Não concordo porque eu nunca vi um ciclista dizendo que Belo Horizonte é ruim de pedalar Eu só escuto isso de pessoas que não estão acostumadas ou não tiveram a coragem, a iniciativa de optar pela bicicleta Claro que nos primeiros momentos você vai transpirar muito, você vai sofrer para andar até no reto Mas seu corpo se acostuma a ser usado como modo de transporte É você fazendo força para você andar Expandir a rede cicloviária de Belo Horizonte Essa é uma das metas do plano de mobilidade urbana da capital mineira A rede que a gente pensou é de ciclovias e ciclofaixas Aí é só uma pintura, é uma proteção menor Que é numa rua que tem menos movimento que pode ter uma proteção menor E isso é a rede cicloviária de Belo Horizonte É claro que tem os seus limites, então o limite da topografia você tem, não pode, não adianta traçar com uma declividade muito alta Então a gente procura usar os, por exemplo, a gente está na frente de uma avenida aqui Que é um rio, tem um rio passando embaixo Então ela é uma avenida totalmente plana que atravessa a cidade de leste a oeste Então isso aqui é um grande eixo cicloviário Muita gente já usa e a ideia é que mais gente usa em uma região onde tem uma topografia melhor Dá para colocar a ciclovia em todo lugar que a gente queria? Não, muitas vezes não dá A gente ainda não tem maturidade, às vezes, para tirar uma faixa de carro Ou para diminuir a largura de uma via e colocar a ciclovia Espero que a gente caminhe para isso Espero que a cidade de Belo Horizonte ou as cidades mesmo, outras cidades, comece a fazer isso Tire o espaço do carro e coloque para a bicicleta Eu acho que isso vai ser bom para todo mundo Para incentivar o uso da bicicleta, é importante criar conexões entre as ciclovias Formando assim uma verdadeira rede cicloviária É preciso também garantir locais seguros para que os ciclistas possam estacionar os veículos A bicicleta precisa da sua infraestrutura, precisa de um conjunto de coisas Não é só ter a ciclovia, tem que ter o local para estacionar a bicicleta Tem que ter a bicicleta compartilhada, que ela permite a integração com o transporte público Ela é integrada aqui em Belo Horizonte, é o BRT, que é o corredor de ônibus A pessoa pode descer aqui no centro, pega a bicicleta compartilhada Você tem uma assinatura ou anual, ou mensal, ou diária, como você quiser E você pega a bicicleta aqui e deixa em um outro ponto E chega no seu destino muitas vezes mais rápido do que andar a pé Os ciclistas de Belo Horizonte defendem a criação de bicicletários em estações de metrô e BRT Assim as pessoas poderiam fazer uma parte do trajeto utilizando a própria bicicleta E a outra parte usando o transporte coletivo Outra demanda é a realização de campanhas educativas Para garantir mais segurança no trânsito para quem opta pela bicicleta Às vezes acontece dos carros buzinarem simplesmente porque a gente está na pista da direita E não tem o que fazer Então às vezes eles quase passam por cima, reclamam, xingam Não dá espaço para a gente poder passar Passa colado na gente Às vezes buzina, porque a gente está andando mais devagar E a gente não tem motor, a gente tem a própria força Eles não entendem que legalmente a bike é preferencial ao carro Então qualquer veículo que não tem motor, ele é preferencial Então quem tem motor tem que frear A promoção da bicicleta através de campanhas educativas, de ações diretas pelas cidades É um instrumento importantíssimo para dar mais visibilidade Para mostrar para o motorista que existe um comprometimento da gestão pública com aquele modo de transporte Que é algo que a prefeitura acolheu O ciclista hoje é invisível na cidade porque o motorista não foi educado a vê-lo Cidades que planejam investir no transporte por bicicleta Devem criar canais de diálogo com quem já pedala pelo espaço urbano Em Belo Horizonte, a interação da prefeitura com os ciclistas foi sendo construída pouco a pouco Lá em 2010, mais ou menos, a prefeitura apresentou algumas metas Junto com o Plan Mob, que é o Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte Para quilometragem cicloviária na cidade E para cumprir essas metas, ela começou a fazer ciclovias para todo lado Nós, quando vimos aquelas ciclovias, falamos Putz, isso não atende a gente Isso está ruim Em que ponto elas estavam ruins? Falta de segurança A largura das ciclovias, ciclofaxes não estava adequada A tinta utilizada era ruim A sinalização não era boa Onde elas estavam não era bom Então a gente começou a notar todos esses defeitos e fizemos um relatório A BH em Ciclo fez um relatório bem grande, com fotos, apontando cada um desses erros Fizeram um relatório, procuraram o Poder Público, fizeram audiência pública, foram na BH Trans, foram pedir espaço para dialogar E foi criado um grupo de trabalho, a gente mensalmente tem uma reunião com ciclistas para discutir projeto por projeto, ação por ação O que é melhor para ser feito para a cidade É conflituoso, eles nos criticam muito, eles apontam muito o problema Mas é muito importante, porque a visão de quem pedala é diferente da visão de quem não pedala na cidade Esse é um conselho que eu dou para qualquer cidade, vai implantar um projeto cicloviário, procure os ciclistas Procure quem pedala, quem olha a cidade a partir desse ponto de vista, é diferente O conselho vale para todas as cidades, grandes, médias e pequenas De acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, incentivar o uso da bicicleta deve estar no horizonte de todos os municípios As pequenas cidades tem muita gente usando bicicleta Então o desafio da cidade menor é manter as pessoas usando bicicleta E o desafio da cidade grande é estimular que as pessoas usem a bicicleta O plano de mobilidade é um instrumento para ter a bicicleta detalhada O que aquela cidade quer, como ela vai investir, como ela vai manter a bicicleta Antigamente eu andava mais aos finais de semana, aos finais do dia Eu dava uma voltinha ou outra, hoje não, hoje é tudo exclusivamente de bicicleta É algo novo no Brasil, não é uma exclusividade de Belo Horizonte A bicicleta chegou agora com mais vontade O plano de mobilidade exige A Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei federal, também exige que a bicicleta seja priorizada E a cidade pede alternativas ao carro Não é para todo mundo andar de bicicleta Tem gente que mora no alto do morro, talvez não queira Não quer pegar a bicicleta, mas tem muita gente que quer E é isso que a política pública tem que pensar É isso que a cidade tem que pensar Não é pensar para todo mundo É pensar que existe, mesmo que sejam 10% das pessoas que queiram andar de bicicleta Tem que ter a política para isso Exato, é importante para a cidade Também é preciso garantir conforto e segurança para quem anda a pé Investir na ampliação de calçadas e melhorar os pontos de travessia de pedestres São passos essenciais para construirmos cidades mais sustentáveis O modo a pé, ele representa normalmente um terço dos deslocamentos Se você pensar só o modo de transporte Só as pessoas que saem de casa e vão até algum local a pé Mas é também um modo que integra todos os modos Se você andar de ônibus, de metrô, de qualquer outro modo de transporte coletivo Você tem que sair da sua casa a pé e chegar até um ponto, uma estação E depois chegar no seu destino O primeiro passo para a gente pensar o modo a pé de uma forma adequada É pensar ele como um modo de transporte E a gente durante algumas décadas não pensou que pedestre era modo de transporte A gente não pensava que isso era mobilidade A gente usava o termo transporte antes E o transporte induz a gente a imaginar que tem um veículo E na verdade o que a gente está falando é de deslocamento de pessoas Somos nós que estamos dentro dos veículos São pessoas E essa pessoa, o primeiro modo que ela tem é o modo a pé Então ele é o prioritário nas políticas públicas Isso é muito difícil da gente entender Porque a gente ficou algumas décadas pensando que isso não era importante Para melhorar a qualidade dos deslocamentos a pé Gestores públicos podem investir na ampliação de calçadas nas áreas da cidade Onde há grande fluxo de pessoas Aqui onde nós estamos é um exemplo Essa praça, até alguns anos atrás, ela era um grande estacionamento Aqui a gente está na frente da estação de trem Antiga estação de trem, que hoje tem a estação do metrô aqui em Belo Horizonte E como a gente está ao lado do centro, era usada como um bolsão de estacionamento Um belo dia em Belo Horizonte pediu dinheiro Um financiamento de um projeto, o projeto se chamava BH Bus Onde a gente ia integrar os modos de transporte coletivo No acesso ao centro E falamos e decidimos que fazia parte do projeto de transporte coletivo Um projeto para pedestre Então, essa praça, fechar a praça ao pedestre Dar continuidade nas travessias E dar acesso à área central da cidade Isso fez parte do projeto de transporte coletivo Com investimento público Claro que houve um financiamento Mas a prefeitura está pagando Ou pagou por esse financiamento Sinais de trânsito e faixas de pedestre São essenciais para garantir a continuidade das redes de deslocamento a pé Já as passarelas, elas garantem a segurança dos pedestres Mas aumentam o percurso Aqui tem que dar uma volta até chegar no ponto Aí lá ficaria mais fácil, mais rápido, né? É seguro, mas demora É seguro, mas demora Lá seria mais rápido e também seria seguro Se tivesse um sinal, uma passagem para pedestre Sabe como é que é? O pessoal não gosta muito de respeitar o trânsito E tem muita gente que atravessa Às vezes pode vir um carro, uma moto E pegar alguém E aqui em cima já é mais seguro, né? Ela é muito grande Atrapalha a gente atravessar Se tivesse um meio, né? Se fosse melhor para a gente chegar até um ponto Todas as vezes a gente ia perto de um ônibus Inclusive eu vou ter que pegar o... Pode levar, então Obrigada No contexto urbano A passarela não é o melhor para o pedestre Ela é o melhor para o carro Você jogar o pedestre por cima do carro É para o carro não parar Para o carro andar rápido E essa visão de cidades para o carro A gente vem tentando mudar Não só em Belo Horizonte Mas no Brasil inteiro O rapé é prioritário sobre a bicicleta Que é prioritário sobre o transporte coletivo Que é prioritário sobre o individual Então, se é prioritário Por que fazer o pedestre subir E descer e andar muito mais? Por que não abaixar a velocidade daquela via E fazer... Atravessar em nível Agora, quando é inevitável Quando é uma rodovia Quando é uma via expressa Que é importante para a cidade Aí você realmente vai ter que proteger Criar barreiras Para que as pessoas de fato usem aquilo Para se proteger Porque a velocidade ali é mais alta Mas se você está pensando em uma cidade Do ponto de vista da mobilidade urbana Mobilidade urbana sustentável Focada nas pessoas O melhor é a gente baixar a velocidade Fique ligado Na próxima aula da série Mobilidade urbana Você vai saber como a população Pode participar da definição Das políticas públicas para o setor Reverend presidente urbana sustentável Programs? Vai descobrir como a população Com a população Que tem aqui Com o presidente Group Qualizione com un понятно É ruim, é ruim, é ruim Pode, 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 pode Pode vir quem quiser, eu te vejo Coletivo, geralmente Então, vai, vai, vai Coletivo, geralmente Legenda por Sônia Ruberti